Porque se chamava moço Também se chamava estrada Viagem de ventania Nem lembra se olhou pra trás Ao primeiro passo Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases Lacrimogêneos ficam Calmos, 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 calmos E lá se vai mais um dia E basta contar com o passo Basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio E lá se vai mais um dia Que a chama não tem pavio Tchau, tchau, tchau E lá se vai mais um dia E o rio de asfalto e gente Entorna pelas ladeiras Entope o meio fio Esquina mais de um milhão Eu quero ver então a gente Gente, 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 gente Legenda Adriana Zanotto